Dá preferência ao item de número 24, que é o processo 48.500.0052.94.2017.16, que trata de uma proposta de abertura de audiência pública com vistas a acolher subsídios e informações adicionais para análise da proposta orçamentária do operador nacional do sistema ONS para 2018. O relator, diretor André Pepton da Nóbrega. O operador nacional do sistema ONS é pessoa jurídica e direito privado sob a forma de associação civil sem fins lucrativos, integrada por titulares de concessão, permissão ou autorização e consumidores livres conectados à rede básica, responsável mediante autorização do poder concedente, instituído pela Lei 9.648, de 1998, pelas atividades de coordenação e controle da operação, da geração e da transmissão de energia elétrica do sistema interligado nacional. A Lei 9.648, de 1998, foi regulamentada pelo Decreto 5081, de 2004, cujo artigo 1º atribui à ANEL o dever de fiscalizar e regular as atividades do operador. Assim, compete à ANEL aprovar o orçamento anual do ANS, como dispõe a Resolução Normativa 780, de 25 de julho de 2017, assim como o Estatuto Operador, aprovado pela Resolução Autorizativa 328, de 2004, e alterado pela Resolução Autorizativa 1888, de 2009. Por meio da Carta ANS 155, de 26 de julho de 2017, o ANS apresentou o Planejamento Estratégico e o Programa de Performance Organizacional. Por meio da Carta 17, de 29 de setembro de 2017, o operador submeteu a aprovação à proposta do orçamento determinativo para 2018 e a dos orçamentos indicativos para 2019 e 2020. E, mediante a Carta 18, de 4 de outubro de 2017, o ANS complementou a proposta orçamentária. Após a instrução processual, a Superintendência de Fiscalização Econômica e Financeira, por meio da Nota Técnica 202, de 6 de novembro de 2017, examinou a proposta orçamentária do operador e recomendou abrir a audiência pública para obter subsídios complementares, a fim de analisar a proposta orçamentária do Operador Nacional do Sistema para 2018. Por intermédio da Nota Técnica 209, de 11 de novembro de 2017, a SFF analisou as manifestações apresentadas pelo ONS nos autos do processo 48500-000927-2011-04, que trata da fiscalização do projeto Sistema Integrado de Gestão de Informação e Relacionamento com os Agentes, o projeto Siga. Em 13 de novembro de 2017, o processo foi distribuído por sorteio a essa relatoria e, por meio de carta de 17 de novembro de 2017, o operador apresentou considerações adicionais quanto à proposta das ações estratégicas que comporão o Programa de Performance Organizacional em 2018. A SFF, mediante o ofício 662, de 21 de novembro de 2017, solicitou ao ONS diversas informações complementares à proposta orçamentária de 2018. O operador, mediante carta, de 1º de dezembro de 2017, apresentou informações complementares à proposta orçamentária. E o ONS, mediante carta, também de 14 de dezembro de 2017, manifestou inconformismo quanto às recomendações apresentadas pela SFF na Nota Técnica 209, de 2017, relatório. A Procuradoria já se manifestou sobre a audiência pública, então passa a fundamentação. Registra-se que, mediante a resolução autorizativa 6.157, de 16 de dezembro de 2016, a ANEL aprovou o orçamento econômico do ONS para 2017, de R$ 649.129.000. Observa-se que a resolução normativa nº 780, de 2017, alterou substancialmente o processo de aprovação dos orçamentos do ONS, haja vista que, a partir de 2019, passaram a ser fixados para três anos, com reajustes anuais pelo Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo e PCA. Dessa maneira, o ONS encaminhou o orçamento determinativo de 2018 e os orçamentos indicativos para 2019 e 2020. Já contemplando essa nova metodologia, conforme prevê o parágrafo 7º do artigo 2º da resolução 780, de 2017. Entretanto, como já apontuei, para 2019 e 2020 é apenas indicativo. O último ano que vamos adotar a antiga metodologia é agora, em 2018. A partir de 2019, a gente já entra nos dispositivos da 780. Na nota técnica 220, de 2017, a SFF informou que o orçamento proposto para 2018 era de R$ 654 milhões, sendo R$ 609 milhões referente aos itens operacionais, o que representa 93,06% do orçamento, e R$ 38 milhões ao plano de ação, que representa 5,89% do orçamento, e R$ 6,8 milhões às aquisições de benfeitorias, o que representa 1,05% do orçamento. A tabela 1 apresenta o detalhamento do orçamento proposto para 2018. E a tabela 2, a comparação do orçamento de 2018 com a execução orçamentária até agosto de 2017, e a expectativa de execução de setembro a dezembro de 2017, a preço corrente de 2017. Então, a gente tem aqui os itens operacionais, diz que se subdivide em despesa operacional, encargo sobre a receita e tributos, o plano de ação e aquisição em benfeitorias, e também encargo de uso de transmissão, contribuição dos associados, outras receitas, outros, então, a fonte de R$ 654 milhões. Bom, a tabela 2 apresenta o comparativo entre o orçamento proposto de 2018 e a execução orçamentária de 2017. A SFF destacou que o operador previu o crescimento nominal de 3,75% em relação à expectativa de realização orçamentária de 2017, o que representaria o crescimento real negativo de menos 0,25%. Haja vista a expectativa de inflação utilizada para 2018, que é de 4%. A fiscalização registrou que as despesas operacionais representavam 93,06% do orçamento total, com destaque para as despesas com pessoal próprio, de 55,28%, serviço de terceiros, 16,17%, e encargo sobre a receita, de 3,11%. A despesa com pessoal para 2018, incluindo o pessoal próprio, os trainees e os jovens aprendizes, foram orçadas em R$ 361 milhões, 55,28% da proposta orçamentária, e implica o acréscimo de 2,2% em relação à expectativa de execução em 2017. O NS apresentou as seguintes justificativas para o crescimento da despesa. Correção salarial, conforme o acordo coletivo de trabalho, acréscimo de cinco vagas no quadro de pessoal próprio a partir de janeiro de 2018, pagamento decorrente do desligamento de 20 empregados, 10 em fevereiro e 10 em julho de 2018, e crescimento de 15% no plano de saúde a partir de abril de 2018. A fiscalização registrou que, por força do inciso 3º do parágrafo único do artigo 4 da resolução normativa 780 de 2017, o NS encaminhou o quantitativo de pessoal, a média e o maior valor dos salários e das vantagens pecuniárias a serem pagas a funcionários e diretores, discriminando-os por cargo ou função, como na tabela 3. A SFF anotou que, para o item administradores, 1,33% da proposta orçamentária, a proposta orçamentária de 2018 previu o crescimento de 5,48% em relação a 17%, justificado pelo crescimento da rubrica benefícios, que é benefícios da diretoria, pela inclusão de dois novos representantes no Conselho de Administração da ONS, um da Empresa de Pesquisa Energética, EPE, e outro da Sociedade Civil, e pela variação de custos médicos e hospitalares. É uma previsão de crescimento de 15% a partir de 2018. E a tabela 4 demonstra os valores orçados para a rubrica. Bom, para a rubrica Serviços de Terceiros, 16,17% da proposta orçamentária, o que representa, a proposta orçamentária de 2018 previu um decréscimo de menos 0,77% em relação à expectativa de execução de 2017. A fiscalização registrou que as despesas dessa rubrica se concentravam em serviços de informática e telecomunicações, serviços de manutenção predial e consultoria, segundo indicado pelo gráfico 1. Para os arrendamentos e aluguéis, que é 4,52% da proposta orçamentária, a proposta orçamentária previu a necessidade de R$ 29 milhões, aproximadamente, o que representa um crescimento de 1,16% em relação à expectativa de execução orçamentária em 2017. Em relação à rubrica Plano de Ação, que representa 5,89% da proposta orçamentária, a SFF informou que, para 2018, além da continuidade de 17 projetos, o INS pretende incluir oito novos projetos, o que implicou a estimativa de orçamento total para o Plano de Ação no horizonte 18-20, de R$ 118.483.000, dos quais R$ 38.564.000, com previsão de desembolso em 2018, como demonstrado na Tabela 5, Plano de Ação. Sobre no que se refere à rubrica Aquisição e Benfeitorias, 1,05% da proposta orçamentária, a SFF observou ser composta por bens e serviços alocados como investimento, todavia sem vínculo com o Plano de Ação, compreendendo também benfeitorias em bens próprios ou de terceiros. Para 2018, foram orçados R$ 6.869.000, o que representa um acréscimo de 5,19% em relação à expectativa de execução orçamentária de 2017. Destacam-se os dispêndios com telecomunicação e informática, os quais representam, respectivamente, 37,8%, 30,5% e 21,1% do orçamento previsto para essas rubricas consoante o gráfico 2. A Tabela 6 apresenta as fontes de recursos orçamentários, tal como previstas pelo ONS na proposta orçamentária submetida à NEL. E, relativamente aos resultados da fiscalização do projeto SIGA, a SFF, mediante a nota técnica 209, de 2017, recomendou excluir R$ 33 milhões do orçamento de 2018 com vedação de exclusões ou remanejamentos de verbas orçamentárias para as rubricas Plano de Ação e Aquisição em Benfeitorias, cabendo ao operador suportar a supressão orçamentária. A fiscalização justificou a recomendação por entender caracterizada a hipótese de gestão inadequada dos recursos públicos por parte do ONS, ainda mais quando devidamente comprovada a inexistência do produto do projeto SIGA. Informou que o projeto SIGA tinha conclusão prevista para 2006, com o investimento estimado em R$ 20 milhões. A superintendência registrou que, após consumir R$ 19 milhões, aproximadamente, o projeto não fora concluído, mas transferido para o ciclo orçamentário de 2007 e 2008, com a adoção adicional de R$ 6 milhões, dos quais o ONS dispenderam de R$ 6 milhões e R$ 60 mil, dos quais o ONS dispenderam de R$ 6 milhões e R$ 20 mil. A SFF indicou que o projeto não fora, todavia, concluído em 2008 e, mediante novas justificativas do ONS, fora novamente adiado para o ciclo de 2008 e 2009, com recursos adicionais de R$ 4.354.000, dos quais o ONS aplicou R$ 3.854.000. A fiscalização registrou que o projeto SIGA também não fora concluído em 2009, sendo que o ONS atribuíra o insucesso a problema com a consultoria contratada, indicou que o ONS propusera para o ciclo 2009-2010 outros R$ 7.355.000. A SFF apontou que, por considerar as justificativas do ONS e alegada necessidade de concluir o projeto, bem como que, até 30 de junho de 2009, o orçamento aprovado do projeto totalizava mais de R$ 31.000.000, dos quais 29 foram dispendidos, apesar da ausência de produtos implantados, a diretoria da NEL decidira, mediante resolução autorizativa de julho de 2009, aprovar R$ 7.355.000, solicitados para o ciclo 2009-2010 e determinar que o projeto desenvolvimento e implantação de sistema de formação do ONS, ou seja, o projeto SIGA, constante do Programa 2 do Plano de Ação, deverá ser concluído dentro do ciclo orçamentário aprovado por essa resolução, que deverão ser adotados para os próximos ciclos do Plano de Ação do ONS, as recomendações e determinações contidas na nota técnica 285-2009, SFF-ANEL, de 22 de junho de 2009, disponível nos autos do processo, em especial as seguintes, fiscalização por parte da SFF com apoio da SGI para avaliar o grau de eficiência com que o projeto SIGA foi conduzido, tendo-se como referência padrões de engenharia e software de mercado e verificar se o ONS adotou ou adota ações no sentido de responsabilizar a atual fornecedora do SIGA e fiscalizar por parte da SFF com apoio na SGI do ONS durante o ciclo 2009-2010 com respeito à conclusão do projeto SIGA no sentido de verificar o atendimento desse sistema aos seus objetivos e a obtenção dos produtos esperados para o ciclo 2009-2010. A SFF registrou que, apesar da determinação da ANEL, o projeto SIGA não fora concluído no final do ciclo 2010 e que o operador, mais uma vez, solicitara nova dotação orçamentária para continuidade. Indicou que a diretoria colegiada decidira, por meio de resolução autorizativa 2.459, de 29 de junho de 2010, aprovar condicionalmente o pedido da seguinte forma, ou seja, aprovar o projeto SIGA, constante do Programa 2 do Plano de Ação, no montante de 11 milhões aproximadamente, está condicionado à realização de ação de fiscalização prevista no artigo 3º da Resolução 1982-2009, realização de auditoria especializada independente e apresentação de projetos com artefatos, módulos e métricas bem definidos que permitam o acompanhamento e a fiscalização de sua execução, conforme previsto na nova técnica 216. A fiscalização noticiou que, em consequência do fracasso das tentativas de continuar o projeto SIGA, a diretoria do NS, diante dos custos e dos índices envolvidos, decidir encerrá-lo e reconhecer nas demonstrações financeiras do exercício 2011 a perda de R$ 20 milhões de reais, aproximadamente, equivalentes ao valor do projeto SIGA, então contabilizados no ativo intangível. Dessa maneira, a SFF afirmou na nota técnica 209 de 2017 ter a convicção de que a extensão dos prejuízos observados com o projeto SIGA decorreu de riscos assumidos e decisões de responsabilidade do NS, razão pela qual recomendou excluir R$ 33 milhões, aproximadamente, do orçamento de 2018. O NS, em carta de 1656 de 2017, argumentou que obtivera êxito na primeira instância na ação indenizatória ajuizada contra a consultoria responsável pelo desenvolvimento do projeto SIGA. Solicitou o sigilo e o desentranhamento da nota técnica 209 de 2017 dos autos, de forma a oportunizar a ampla defesa no processo específico de fiscalização. Reforçou a necessidade de aprofundar o tema das glosas orçamentárias, tendo em vista a grande repercussão para os agentes associados. Registra-se que, após a solicitação do NS, a SFF, imediatamente submeteu até posterior decisão dessa direita de autoridade colegiada, nota técnica 209 de 2017 ao sigilo nos termos do parágrafo 3º do artigo 10 da norma de organização 15 aprovada pela portaria 3.836 de 26 de janeiro de 2016, que dispõe sobre o acesso à informação de natureza pública apresentada à ANEL em qualquer suporte observado o critério de restrição das matérias de caráter sigiloso. Acresce-se que os processos de fiscalização são sigilosos até a edição do ato decisório correspondente, seja ele alto de infração ou arquivamento ou outro qualquer. No caso de fiscalizações orçamentárias do NS, a lavatura de alto de infração certamente não é a única conclusão possível e também pode não ser que melhor atenda ao interesse público envolvido. Assim, caso a diretoria colegiada decisa submeter a recomendação à audiência pública com ou sem lavatura de alto de infração não haverá mais que se falar em sigilo do processo. Destaca-se que, ao contrário do alegado pelo NS, não há qualquer prejuízo ao contraditório no processo, haja vista que justamente a audiência pública recomendada pela SFF será exercida esse contraditório. O operador terá ampla liberdade de manifestação e poderá apresentar argumentos de forma imérito em relação à recomendação de Glosal Orçament de 2018, que certamente vão ser avaliados pelas unidades organizacionais da ANEL e, na sequência, submetidos à decisão desse colegiado. Pondera-se ainda que a recomendação da SFF não desconsiderou nem irá prejudicar os processos de elaboração e aprovação da peça orçamentária realizada internamente no NS. Ao contrário, entende-se que os valoriza, pois exige dos membros associados ao operador mais envolvimento não apenas na elaboração da proposta orçamentária, mas também e principalmente na supervisão e na fiscalização de sua execução. Frisa-se que o atual estatuto do NS, aprovado pela resolução 328 de 12 de agosto de 2004, com alterações posteriores, estipula que são deveres dos membros associados efetuar em dia o pagamento de contribuições associativas. São atribuições da Assembleia Geral ou órgão deliberativo superior da associação competindo-lhe privativamente aprovar a contribuição dos membros associados e a Assembleia Geral reuniciar ordinariamente uma vez a cada ano até o dia 30 de abril por convocação do presidente do Conselho de Administração ou extraordinariamente a qualquer tempo. E também diz que são fontes de recursos do NS e contribuições de seus membros associados proporcional ao número de votos da Assembleia Geral incluídas a parcela A para fim de repasse tarifário e as recolhidas por outros associados e agentes setor elétrico que não sejam sujeitas a repasse tarifário. Percebe-se, pois, que dentre as fontes de recursos do NS estão previstas as contribuições dos membros associados, inclusive aquelas que não estão sujeitas a repasse tarifário e que dispensam prévia aprovação da ANEL. Esse fato indica que a recomendação apresentada pela fiscalização em juízo sumário própria dessa frase processual é viável e aderente à regulação setorial. Anota-se que a fiscalização recomendou abrir, então, audiência por 10 dias justificando o prazo inferior a 30 dias em razão da resolução 373 de 99 fixar prazo até 15 de dezembro para cada ano para publicar o orçamento. Deve-se ponderar, entretanto, que a resolução normativa 373 foi revogada pela resolução 780 e nessa não há prazo para aprovar o orçamento operador. Assim, por considerar que a proposta apresentada atende ao requisito considerado necessário ao adequado desempenho das competências atribuídas à ANEL de fiscalizar e regular o MS, esta relatoria julga conveniente oportuno submeter à audiência pública por 30 dias de forma a propiciar amplo debate com os agentes setoriais notadamente os associados do MS os consumidores e a sociedade em geral. Observe-se, entretanto, que diante da impossibilidade de aprovar o orçamento operador e publicar as cotas anuais e os respectivos doodécimos mensais ainda em 2017 é recomendável aprovar desde logo dois doodécimos do valor total proposto pelo MS a fim de evitar a solução de continuidade nas atividades ordinárias do MS até a liberação definitiva do orçamento de 2018. Então, com apoio nessa fundamentação e no disposto no processo 48500-005294-2017 de 2016 voto pela abertura de audiência pública entre 20 de dezembro de 2017 e 26 de janeiro de 2018 para colher subsídios e informações adicionais à proposta de orçamento do NS e voto ainda pela emissão de resolução autorizativa com uma minuta anexa a fim de aprovar provisoriamente 109 milhões equivalentes a 2,2 décimos da proposta orçamentária apresentada pelo NS ao voto. Em discussão? O relator não quer discutir. Em votação eu voto com o relator. Eu também voto com o relator. Eu também voto com o relator e proclamo que a diretoria então decidiu pela abertura de audiência pública entre os dias 20 de dezembro de 2017 e 26 de janeiro de 2018 para colher subsídios e informações adicionais para análise da proposta orçamentária do NS para 2018 e da recomendação da fiscalização de excluir do orçamento os valores dispendidos com o projeto sistema integrado de gestão de informações e relacionamento com os agentes projeto SIGA. também decidimos pela emissão de resolução autorizativa a fim de aprovar provisoriamente o valor de 109 milhões e 115 mil reais equivalentes a 2 do décimo da proposta orçamentária anual apresentada pelo NS isso em função de que vamos então discutir ainda em audiência pública e só vamos deliberar depois começou o exercício orçamentário.